Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir para onde vamos? Geek da Super Geek e Play Games, trazendo mais um vídeo informativo para vocês aqui no canal mais conhecido e mais famoso do YouTube. Logo de cara, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e esperto. Se você tem alguma sugestão para próximos vídeos, escreve aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, que vídeos eu poderia fazer para trazer para você. E se você está carente também, deixa aí um comentário, tá bom? Hoje fui liberado aí para a maioria dos youtubers de verdade, os famosos, aqueles que receberam um Playstation 5, fazer um vídeo de um unboxing aí, colocar no YouTube assim como vocês estão vendo aqui. Que eu estava assistindo, assisti diversos, para ter opiniões diferentes e poder ver ângulos diferentes do console, né? Ver o que eu achava de cada um dos vídeos que eu vi, tá? Então eu vou colocar alguns trechos de algumas coisas que eu vi aí, vocês vão vendo ao decorrer do vídeo. Como foi mostrado por todos, né? A gente viu aquele vídeo do japonês lá, engenheiro da Sony. Para quem não viu o vídeo, é só clicar aí em algum dos cantos aí, acho que é aqui, sei lá, aqui, sei lá. E aí a gente, eu acabei até brincando, fazendo uma brincadeira, falando, não, cara, eu acho que o console é grande sim, mas o japonês que estava fazendo lá desmontagem, engenheiro, ele não era um cara muito alto, né? Um cara muito forte, alto, assim, tipo, Latrell, Gleesner. Ai, pai, para! Então por isso, estava a impressão de que o console era maior. Nos vídeos postados hoje no YouTube, foram, então, diversas pessoas, diversos gêneros, né? Então foi possível ver de que realmente o console é gigante. Eu acredito que seja mais ou menos do tamanho aqui do meu gabinete aqui. A caixa do console é gigantesca. O console realmente é muito grande. Tem tudo, é bem detalhado, como foi mostrado nos vídeos, né? Tem aquela parte de Black Piano que, infelizmente, creio eu que, assim como no PS4, que teve aquele, aquela, aquela capa, né? Que a gente desencaixa para chegar até o HD, que também era de Black Piano, e riscava a rodo. Creio que também para pessoas que gostam de conservar e ser perfeccionista, e deixar as suas coisas bem cuidadas, também será um problema e também vai riscar para a Dedel. Quando foi fazendo, assim, o unboxing, mostrando os itens que vinham na caixa, mostrou ali cabo academia, óbvio que tinha que vir, cabo de energia, cabo USB tipo C para carregar o controle, veio ali o controle, veio um controle, claro, e todas as pessoas que eu assisti elogiaram muito o controle. Falaram ali que ele tem uma pegada muito boa, que ele é extremamente firme, que é que os botões são extremamente confortáveis de se apertar. Não foi mostrado nenhuma gameplay, tá, gente? Para a gente falar, assim, algum feedback, além daqueles que a gente já viu dos vídeos do pessoal lá do YouTube do Japão, que fizeram, assim, uma gameplay de um joguinho lá. Não, só foi mostrado mesmo o unboxing, tá? Então, um dos detalhes que eu nunca falei no vídeo, também nunca tinha reparado para falar, é que os botões não têm mais os símbolos coloridos, como tem o Playstation 4, o 3, o 2 e o 1. Então, eles agora são totalmente transparentes, totalmente diferentes do que a gente já estava acostumado. Tudo bem que faz parte ali para seguir um padrão de cores. Tem pequenos símbolos quadrados, triângulo X, bolinha ali no controle também. Ele existe não somente um botão PS, né, como a gente tem hoje no PS4. Peguei aqui até um controle para ficar mais fácil, galera. Então, não terá mais, não será mais colorido como é, né? Será totalmente branco. E, além do botão PS aqui, ele vai ter um PS, vai ser diferenciado e vai ter outro botão aqui embaixo. Creio eu que seja para controlar ali o microfone, colocar no mudo, alguma coisa assim. Em um dos unboxings também foi mostrado ali um headset, que é bem grande, tipo o meu. Tem um design bem futurista, não sei a qualidade de som, espero que seja boa. Também não sei a qualidade da almofadinha que fica ali na orelha, né, para não machucar. Não sei se vai desbotar igual as outras. Vai ser de couro ou de um material ruim ou de um material de maior qualidade para que não fique desbotando igual os outros já aconteceram no PS4. Aparentemente é bem bonito, aparentemente tem uma qualidade, assim, visual. Pelo que foi mostrado em um dos vídeos, ele se molda na sua cabeça, fica tranquilo de moldar e parece ser confortável. Mas eu vi num vídeo de uma menina, que eu vou colocar aí, ela reclamou que ela achou um pouco pesado. Ela achou que ela ia ser um pouco mais leve. Bom, mas isso aí a gente vai ver com o tempo. Mostrou também a câmera, que é uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui para o canal. Como vocês sabem, eu peguei o Playstation 5, mas não comprei nenhum acessório, só o Playstation 5, só, por enquanto. Então eu quero comprar a câmera e me interessei pelo headset, achei que é bem bonito, parece que ser de boa qualidade. Eu queria testar, trazer aqui para o canal também, pode ser que eu pegue também. Mostraram mais uma vez ali as posições dele, tanto na vertical quanto na horizontal, o suporte dele, como vai funcionar. Para você deixar ele de pé, tem que colocar um parafusinho, rosquear ali. E na parte vertical, para ele ficar deitado, foi mostrado em alguns vídeos que ele não fica 100% fixo, ele fica meio balangando, assim. Então é algo, assim, meio que preocupante, pode ser, né? Vamos ver aí, porque de repente, sei lá, você tem filho ou tem alguém que está passando, correndo e passa perto de uma mesa, está lá a mídia lendo e dá aquela, um CD e dá aquela riscada. Então, enfim, é uma coisa assim a se pensar. Minhas impressões é de realmente o console é muito grande. A justificativa da Sony e da maioria das pessoas que entendem o assunto e que discutem o assunto é que ele é grande dessa forma por conta dos coolers, por conta da respiração do console, para que ele não fique ali super aquecido e venha trazer qualquer problema nos quais eu já também comentei e que eu também tinha preocupação. Bom, agora é só aguardar aí os próximos vídeos dos grandes youtubers, as pessoas que são youtubers de verdade e tem já o console na mão e faz o gameplay, enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, deixa aquele like maroto e esperto. Valeu, muito obrigado e fui!